Já que eu não sou como você quer E você também não é como eu quero Por que não nos separamos ou nos aceitamos assim Como sou Qual o momento em que eu e você viramos nós? Quando acontece isso? Desfazer-se dela é que é vontade Pra parar isso estou aqui